Oi, meu nome é Sarah, eu tenho salão, tenho 6 anos, mas eu já trabalho na área da beleza, como cabeleireira, já tenho 10 anos. Hoje, o meu atendimento é completamente diferente, é um atendimento personalizado, um atendimento único, específico para aquela cliente, os protocolos são montados para ela, em cima da necessidade, objetivo, então, assim, foi uma reviravolta na minha vida, uma coisa muito boa que aconteceu, e hoje, a minha agenda, graças a Deus, ela está sempre cheia, hoje as meninas brigam pelos horários, as clientes sempre me procurando, sempre querendo, né, essa mudança e essa ajuda que a gente tem feito com elas, e com isso mudou muito a minha vida pessoal, o meu casamento, na minha casa, eu e a minha mãe, com a minha família, isso foi, assim, muito gratificante e muito bom. A minha vida mudou, assim, completamente, graças a Deus e graças a Josi, porque eu não me vejo, como eu falei, só fazendo cabelo, sem fazer esse tratamento, que é tão maravilhoso, e quanto muda a vida do outro. E quanto é bom saber que a gente pode mudar, ajudar a vida do outro, né? E é muito gratificante saber que eu estou na trajetória certa, e que eu estou conseguindo realizar sonhos e metas que eu não me imaginava que eu conseguiria alcançar.